Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Um vídeo diferente. Não é diferente porque eu já fiz desses aqui no canal, mas o de hoje é um recebidos da semana. Eu fiquei, eu acho que, duas semanas meio ausente, assim, tanto do YouTube como das redes sociais. Eu fui pro Rio, aí chegou coisas aqui, eu não consegui ver. E quando eu cheguei, eu fui buscar ainda mais coisas no correio. Então tem aqui, gente, um recebidos, os maiores recebidos aqui do canal. É pouco, mas é o maior recebidos aqui do canal. E eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, eu sei que vocês gostam de saber as novidades. Bora lá ver as novidades, que tem muita coisa legal. Vou começar com a Bella Femme, gente, tá tudo aberto, tá? Tem coisas até que eu já usei. Bella Femme, vocês sabem que é super parceira do canal, sempre quando tem novidade eles me mandam. E eu venho e faço vídeo pra vocês. E dessa vez eles me mandaram, é uma novidade que eu tava querendo muito, veio uma cartinha. Adoro a cartinha deles, sério, eu adoro, adoro, adoro. Aí eles me mandaram três batons em bala, que são, é a nova coleção deles, batons mates. Tem, a única coisa que eu achei um pouco ruim, gente, é que eu não achei a cor, o número da cor. Mas tem esse daqui que é o nude mais alaranjado, que é o que eu tô usando. Eu amo batom em bala, gente, sério, apesar dessa onda aí de batom mate, eu adoro de batons em bala. Aí tem o vermelho, que é lindo, vou fazer um swatch aqui. Olha, ele é bem pigmentado. E tem um roxinho também, que eles me mandaram. Esse roxo aqui também é muito bonito. Olha, muito lindo, né? Aí eles me mandaram esse batom e esse daqui. E é um batom, é... La Primer Mate, Bella Femme. Batom líquido metálico, gente. Essa cor de batom é muito linda. Sério, vou colocar aqui, ó, pra vocês verem. Ele é tipo um marrom muito metálico. Muito lindo mesmo. Eu amei, a qualidade é muito boa, ele é super sequinho. E eu achei a qualidade muito boa mesmo. Parabéns, Bella Femme, arrasaram no batom. E por último, eles mandaram uma coisa que eu queria muito. E eu quero muito fazer resenha aqui no canal pra vocês. Que é o corretivo que eles lançaram. Fala só, Skin Cover Mate. Corretivo líquido Bella Femme. A minha cor é a cor 6. É uma cor bem clarinha, eu amei, gente. Eu já usei o corretivo e eu quero muito trazer logo resenha pra vocês. Ó, esse aqui. E eu amei, amei, amei. Muito obrigada, Bella Femme. Próximo recebido de maquiagem foi uma nova parceria que a gente tem aqui no canal. Que é uma coisa que vocês sempre me pediam. Que era uma lojinha que vendia produtinhos baratos, assim, estilo 25 de março. Mas que fosse online pra gente, pra as pessoas, né, que não moram aqui em São Paulo. Aí eu fechei a parceria com a Mari Makeup Store. Lembrando que todas as marcas, todas as lojas que eu falar aqui, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês, no box de informações, pra vocês poderem ir lá e conferir, tá bom? A Mari é uma fofa, ela me mandou, ó, na sacolinha. Eu peguei pessoalmente com ela. Aí ela me mandou vários produtinhos legais pra poder testar pra vocês. Tem essa palheta de corretivos, que eu já usei ela. Eu amo palhetas cremosas pra poder fazer correção aqui na sobrancelha, pra poder passar o corretivo mesmo, fazer contorno. E eu gostei muito dessas cores da palhetinha da Fenza. Eu achei ele bem bonito, ele tem uma pegadinha mais alaranjadinha, sabe? E sério, ele é bem pigmentado, é esse daqui. Aí ela me mandou esse gloss. Me mandou um batom da Fenza, referência YK65. Que ele também é um batom cremoso e é um batom mais alaranjado. Tá vendo? Eu achei lindo também. E me mandou dois batons da Ruby Rose que eu queria muito, que é o 207 na versão líquido e em bala. Eu amo, olha, ele é bem escuro. Eu amo batom em bala, amo, 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 porque ele é muito mais fácil de retocar e tudo mais. Aí ela foi e me mandou o em bala e o líquido também, que tá aqui da Ruby Rose. E por último, ela me mandou a esponjinha, que tá todo mundo falando. E todo mundo já falou, né? Eu que sou um pouquinho atrasada. Que é a esponjinha de silicone, gente. Olha, é da marca Mayane. E é aquela esponjinha de silicone. E eu tô muito curiosa pra poder testar. E eu quero saber de vocês. Tem tantas, mas tantas resenhas aqui no YouTube. Vocês acham que vale a pena eu fazer mais uma resenha aqui pra vocês? E, gente, sério, vai lá dar uma olhadinha na lojinha dela, que tá começando agora. E tá, assim, incrível. Tem vários produtinhos legais, baratinhos, do jeito que a gente gosta. Mais uma caixinha recheada de coisas maravilhosas. Só coisas úteis, sabe? É lá da Mimos Fashion. E eles me mandaram uma caixinha, gente, recheada de produtinhos legais. Veio uma bandana. Vocês sabem que eu amo pouco bandana. Veio duas pinças. Eu amo pinça. Se você quiser me ver feliz, me dá pinça. Amo pinça. Aí eles me mandaram esse negocinho aqui, ó. De lavar pincel. Eu precisava muito de um negócio desse. Porque eu sempre lavava pincel esfregando na mão, sabe? E isso aqui vai ser bem útil. Porque você coloca o dedinho e lava o pincel. Me mandou esse kitzinho de pincel com cinco peças. Olha, aqueles kitzinhos de bolsa. Eu acho muito legal porque eles são bem úteis. A esponjinha é bem legal pra poder aplicar sombra e tudo mais. Aí veio uma cartinha também que eu li e amei, amei, amei. Aí veio dois cílios postiços da Macrylan. Bom, mas foram dois cílios postiços. Um lápis de sobrancelha da Bela Fêmea. Eu adoro esse lápis. Eu já usei muito ele. Ele é aquela corzinha mais marronzinha, acinzentada. Adoro esse lápis da Bela Fêmea. Me mandou esse batom. Que é aquele batom que você passa e depois você tira, sabe? Já experimentei, usei. Eu gostei. Fica uma corzinha rosinha assim, bem natural na boca. Bem cara de Tumblr, sabe? Bem aquelas meninas que tem aquela boquinha rosinha, então. Eu achei bem legal. Da Playboy. Na cor 2. Aí veio um espelhinho de bolsa, gente. Que eu não tinha nenhum e eu amei, amei, amei. Veio dois brilhinhos labiais. Esse daqui, que é aquela bolinha de hidratante labial da Playboy na cor 2. E aquele batonzinho, sabe? Que é uma boquinha e tem um rosinho vermelhinho. Então, eu adoro esse aqui pra poder hidratar os lábios. Veio um Curvex, que eu adoro esse tipo de Curvex. Que não tem que enfiar o dedo, sabe? Porque meu dedo é gordinho. Eu achei bem legal. Aí veio um Curvex. E esponjinha, que é uma coisa que eu preciso e uso muito, 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 muito. Veio essa escovinha aqui, gente. Que é muito boa pra você poder lavar o rosto. Esfoliar, sabe? Ele limpa muito bem. E eu achei bem legal. Veio a roxinha. Veio mais um espelhinho de bolsa. Não tinha visto, mas veio mais um espelhinho de bolsa. Um pincelzinho de silicone pros olhos. Aquelas esponjinhas. Eu adoro pra poder aplicar glitter. Acho muito, muito bom. E veio, por último, os xuxinhas, gente. Quem não precisa disso aqui? Pelo menos aqui em casa tem um buraco que cai todo, aí sabe? Dentro. E eu nunca mais acho. Eu amei essa daqui. Vem toda bonitinha, com pérolazinhas. Achei bem legal. E veio muita coisa. Muita coisa mesmo. Muito obrigada, Andréia, da Mimos Cosméticos. E eu amei os produtinhos. Eu amei tudinho. Vou deixar o Instagram deles aqui embaixo. E a lojinha também, tá bom? Muito obrigada. Vamos falar agora de cabelo. Que dessa vez, dessa semana, eu recebi duas coisas de cabelo. E, gente, vocês vão amar. Primeira é a For Beauty, né? Que já é parceira aqui do canal. Eles já me enviaram uma vez. E eu amo os produtos deles. O cheiro é incrível. E dessa vez eles acabaram comigo. E mandaram coisas, assim, gente. Muito top. Primeiro foi esse brilho de sereia. Para todos que amam sol, piscina e mar. Efeito pós-praia. Aqui é um creme, tipo um cremezinho. Para você aplicar quando você estiver na praia, na piscina. Tanto antes, durante ou depois. E também dá para você lavar o cabelo. E quando ele estiver, você espirrar isso daqui. Que dá aquele efeito pós-praia, sabe? Que é aquele cabelo meio ondulado e tudo mais. Eu já usei e eu amei. Dá muito aquele efeito de cabelo ondulado. E como o cabelo está menor, fica muito, muito, muito bonito mesmo. Eu amei. Tem proteção V. Gostei muito, muito, muito. Aí eles me enviaram também essa nova máscara. Que é rica em colágeno. Recupera a elasticidade dos fios. E o nome dela é Evolution. Ela é assim, verdinha. E, gente, o cheiro desses produtos dele é, tipo, surreal. Sério. Ai. É muito cheiroso, muito cheiroso. Fala que é para cabelo. É tratamento de mechas e luzes. É anti-desbotamento. Então, assim, por mais que meu cabelo não tenha nada disso. Meu cabelo ainda está um pouquinho elástico por conta do louro. Então, assim, eu achei muito, muito, muito legal essa máscara. E eu adoro quando a marca me envia produtos, assim, pequenos, sabe? Porque aí eu consigo usar de verdade. Então, eu amei, amei, amei. E, por último, eles me mandaram o mais legal de todos. Dois, que é a linha Desmaia Cabelo, gente. Veio a máscara. Tem queratina, Bepantol, colágeno, óleo de cucuia e primula. Não sei, gente. Mas é maravilhoso. Vem o shampoo, o leave-in e a máscara. Os produtos da For Beauty são bem baratos. São bem mais acessíveis do que a Fora Veliz. E eu acho os produtos muito, muito top mesmo. Vende em perfumarias. Eu já vi vendendo. E eu acho que eles são baratos e bem bons mesmo. Eu amei. Eu quero fazer um vídeo usando esse Desmaia Cabelo pra testar junto com vocês. E, gente, esse cheiro é surreal, sério. Muito obrigada, For Beauty. Que a gente continue nossa parceria para sempre. Porque eu amo produtos de vocês. Sério, obrigada, obrigada. Pra finalizar, eu tenho dois recebidos. Um pouco nunca eu recebi. Entendeu? Pra mostrar pra vocês. Primeiro, veio aqui no envelopezinho. E ele é de uma marca de lentes de óculos de grau. Teve uma vez que meu óculos quebrou e eu tinha comentado isso no Snap. Aí eles queriam enviar uma lente, sabe? Pra eu mandar a ramação que eles colocavam a lente pra mim. Eu quero fazer um vídeo mais específico sobre isso. Porque eu achei muito legal, sabe? Você poder fazer seu óculos na internet. E o preço, gente, é bem mais acessível do que em óticas mesmo, sabe? Aí eu fui enviar essas lentes aqui pra eles. Lente não, essa armação. Que eu comprei na 25 de março. Foi tipo uns 30 reais por aí. Armação. E ela é bem resistente. Eles foram e colocaram a lente pra mim. Gente, meu grau certinho. Perfeito. É muito bom. Não mancha com muita facilidade, sabe? Eu consigo limpar direitinho. Veio super embalado. Então eu quero fazer um vídeo mais específico sobre isso. Eu achei bem legal. E a marca, esqueci de falar, é Lenscope. Bem legal também. Vou deixar tudo aqui embaixo pra vocês. E pra finalizar esse recebido que eu tô cansada já, mas graças a Deus. É, eu recebi lá de New York. De uma marca chamada Diamante. Ó, veio uma caixinha assim. Aí veio toda protegida. E uma caixa, gente, chiquérrila. Porque o Felipe já quer me roubar a caixa. Veio a caixa assim, ó. Maravilhosa. Toda durinha. E veio o que é aqui dentro? Nada mais, nada menos do que uma chapinha, gente. Gente, é uma chapinha toda tecnológica e fala que não quebra o cabelo. E, gente, eu já testei ela uma vez. Eu achei muito boa. Eu achei que ela desliza bem mais fácil, sabe? No cabelo. E também quero fazer um vídeo pra vocês. E o nome da marca não é apenas Diamonde. É Irresistible Midiamonde. A prancha, ela é vermelha, sabe? A chapinha é vermelha. Olha, ela tem aqui as regulagens aqui dentro pra você mudar. Aí aqui fica ligadinho. Toda maravilhosa. Quero fazer um vídeo também só dela. Gente, vim aqui invadir esse vídeo rapidinho. Mais um recebido nesse vídeo porque acabou de chegar. E eu queria muito que vocês vissem porque é uma nova parceira aqui do canal também. E que eu vou deixar o Instagram dela aqui também embaixo. Assim como os outros que eu já mostrei pra vocês. Que é lá da Be Free Moda Feminina. Eu vou deixar aqui o Instagram. Que é uma loja que vende roupas e sapatos. E a Bruna me mandou, gente, um sapato maravilhoso. Juro. Vem uma cartinha que daqui a pouquinho eu tenho uma super novidade pra vocês. Mas eu quero mostrar o sapato que ela me mandou. Não é muito bem um sapato e sim um chinelinho, gente. Olha isso daqui. É aqueles chinelinhos de pelúcia. Juro. É a coisa mais linda. Ela tem tipo que um saltinho, tá vendo? E eu achei a qualidade muito boa. Eu tenho um da Adidas e nem o da Adidas chega aos pés assim, sabe? Porque eu acho ele bem ruimzinho de colocar. Já esse daqui eu achei a textura e a qualidade. O pé. Eu achei que ficou bem legal. É bem macio. E além dela ter me mandado isso daqui. Ela me mandou outro presente também. Só que na verdade é pra vocês. Temos um desconto especial para as suas seguidoras de 10% de desconto para quem nos mandar um direct ou uma mensagem no WhatsApp, que eu também vou deixar aqui embaixo, com a hashtag Juvenção Makeup. Então você vai fazer o quê? Você vai escolher o que você quer no Instagram. Vou deixar aqui embaixo. Você vai escolher o que você quer. E na hora que você for mandar pra ela o que você quer, perguntar o preço e tudo mais, você manda a hashtag Juvenção Makeup. Que você ganha 10% de desconto. Não 5, 10, tá? 10% de desconto. Eu acho que vale muito a pena. Porque a qualidade é linda, ele é lindo. E eu vou usar muito, muito, muito com toda a certeza. Muito obrigada, Bruna. E, gente, é basicamente esses meus recebidos. É só dar joinha pra mim. Se inscrever aqui embaixo no canal pra ficar por dentro de todas as novidades. E se vocês quiserem alguma resenha aqui específica, é só deixar aqui embaixo. Vou deixar os links e os Instagrams de todos os produtos. Tudo que eu mostrei aqui pra vocês aqui abaixo também, tá bom? Então é isso. Um super beijo. Obrigada sempre por tudo. E até o próximo vídeo. Tchau!